Cara, esse vídeo vai ser destinado às duas torcidas, tá? Porque eu tenho acompanhado uma desmotivação incrível por parte da torcida do Atlético, e eu até entendo, e de certa maneira eu até entendo, por tudo que o Atlético vem fazendo na temporada, é natural essa desmotivação. Pela falta de conteúdo que o time do Atlético tem, é natural essa desmotivação. Mas é também pra torcida do Botafogo, que tá extremamente empolgada e também é natural essa empolgação. Os dois sentimentos são super justos. Mas esses sentimentos em conto, eles criam um contexto que é quase o Botafogo tá classificado. O líder do Campeonato Brasileiro nunca vai ser eliminado por um Atlético Paranaense mal treinado, por um Atlético Paranaense que vem tropeçando em sequência. E eu posso dizer um negócio pra vocês? Não tem nenhum jogo no mundo que se ganha por antecedência. Ainda mais contra esse Atlético. Porque eu fui, hoje, ao longo do dia, revir Atlético e Atlético no Mineirão. E o que eu vi naquele jogo? Um jogo onde o Atlético, ele conseguiu, durante 65 minutos, anular o Atlético Mineiro. Durante 65 minutos, o Atlético Mineiro teve pouquíssimas, ou quase nenhuma chance, que ameaçou o time do Atlético. Aí que tá o grande ponto. Como o Atlético, ele fez isso? O Atlético, ele vulgarizou completamente o jogo do Atlético Mineiro. O Atlético, ele pegou o jogo do Atlético Mineiro e falou o seguinte, eu jogo mal, mas você também vai jogar mal. E ele transformou o jogo numa grande merda, numa grande bosta. Porque quando você tem um time que joga mal, você não vai buscar que esse time jogue bem do dia pra noite. E é o que eu falo pra vocês, o Atlético, ele não vai jogar bem pra caralho contra o Botafogo. Apesar da melhor atuação do Atlético na temporada ter sido contra o Botafogo. Mas eu não tô esperando uma grande atuação no Newton Santos. Por parte do Atlético. Mas eu não tô esperando por parte do Botafogo também. Porque eu acho que o Atlético, ele tem esse poder. De transformar o jogo em algo feio. Em algo mascado, em algo craquelado. Tirar fluidez do jogo. Anular as principais armas do time do Botafogo. E no meio disso tudo, por ser um time muito bom, por ser um time muito talentoso, uma bolinha ou outra ainda pode gerar perigo lá no gol do Lucas Perry. Então assim, não que eu concorde com essa proposta. Mas eu acho que pra classificar num jogo fora de casa, contra um bom adversário, é o que sobrou pro Atlético. Tentar pegar o jogo do Botafogo e fazer que o jogo do Botafogo seja extremamente desmembrado. Ah, o que o Botafogo faz de bem? Botafogo corre muito. Bloco baixo. Evita que o Botafogo corra. Aí você já tira uma potência do Botafogo. O jogo do Botafogo acontece muito por causa do ponta dos caras. Dois pontas, né? Luiz Henrique, Júnior Santos, Vitor Sá. Então assim, é um bloco baixo com marcação dobrada pelos lados pra evitar que esse time corra. Ah, mas é um Botafogo que tem, por exemplo, o Tiquinho saindo muito da área pra gerar jogada. Cara, assim, não que eu apoie a violência no jogo, mas o Tiquinho saiu na área e ele não pode ter um segundo de respiro. Um segundo de respiro. Saiu da área, jogo parado. Saiu da área, jogo parado. Saiu da área, jogo parado. que a partir desse momento que ele entender que ele sair da área não vai fazer mais sentido, o que vai acontecer? Vai ser um Tiquinho que vai ficar na área. Na área ele já é perigoso. Mas você inibe mais um cenário ali que o Botafogo faz bem. É um Botafogo que, assim, ele vai muito bem com o Eduardo e o Tietchan flutuando no meio e puxando transição. A gente vai permitir que as transições aconteçam? De verdade, a gente vai permitir que o jogo do Botafogo aconteça? Não pode, cara. Então, assim, se o Atlético fizer isso tudo, não vai ser um grande jogo do Atlético. Mas também não vai ser um grande jogo do Botafogo. Então é aquilo. O Atlético, ele tá num penhasco ali. Ele tem que esperar não ele sair correndo e se afastar do penhasco, mas ele tem que aproximar o Botafogo do penhasco e empurrar primeiro o Botafogo. É um jogo pra isso. É um jogo pra ser mais malandro que o adversário. Ah, Thiago, mas essa fórmula não faz sentido pra ninguém. Pergunta aí pra Inter de Milão se não faz sentido. O que que a Inter de Milão faz de foda pra chegar numa final de Liga dos Campeões? Nada. Mas é um time que craquela o jogo do Milan, do Benfica, do Porto, do Barcelona. Assim, quem vai enfrentar a Inter de Milão encara um jogo extremamente físico. Um jogo onde os meio-campistas até sabem jogar. Jogam muito próximos em bloco, por isso que eu acho que tem que jogar Alex, Christian e Eric pra você ter um bloco muito forte no centro. É muito difícil superar a zaga da Inter, por isso que a Inter joga com três zagueiros, por isso que eu jogaria com três zagueiros. E um time que tem na frente é um cara muito forte fisicamente e outro muito talentoso que é o Lautaro. Então, assim, acaba chegando a algum adversário. E a minha sugestão de ódio é essa aqui. O Atlético fará gol no Newton Santos. Não sei se o Atlético vai ser classificado. Isso aí eu não posso garantir. Mas o Atlético numa escapada vai fazer gol no Newton Santos. No meio de um jogo feio, no meio de um jogo que pode ser insuficiente. Mas a missão do Atlético é essa. Transformar o jogo no mais feio possível. Transformar o jogo no mais improdutivo possível. torcedor do Botafogo, cara, ele tem que estar irritado com 20 minutos de jogo. Porque não vai ter jogo que o Daronco vai estar marcando todas as faltas, que o jogo não tem sequência, que o Botafogo não está conseguindo chegar. Teve um jogo recente, Botafogo e LDU pela Sul-Americana, que foi mais ou menos isso, cara. Jogo muito físico, jogo muito físico, time da LDU, cara, todo mundo parrudão, assim, todo mundo com muita capacidade de disputa. E, cara, os caras transicionavam. Os caras transicionavam. Não deixavam o Botafogo correr e o Botafogo se diz espaço. E, assim, só não saiu um gol da LDU por um milagre do PS. Então, assim, é foda enfrentar o líder do campeonato. É complicado enfrentar o líder do campeonato. Mas, assim, existem maneiras de você jogar futebol que, eu repito, você vulgariza o jogo, você banaliza o jogo. Você transforma o jogo num grande nada. E é isso que esse Atlético e o Botafogo tem que ser um jogo que acontece o mínimo. Porque, se for um jogo que acontece muita coisa, eu acho que o Botafogo sai beneficiado. Vai um Atlético, sai pra atacar e tudo mais. É um Botafogo que tem espaço. É um Botafogo que, se finalizar muito, vai gerar perigo. O Botafogo vai tentar finalizar de longe, chega um jogador do Atlético, dá um toquinho e desmonta. O Botafogo vai tentar se movimentar pra gerar espaço. O Atlético acompanha bem sempre com um bloco maior, sempre superioridade numérica. Repito, jogar bem, a gente pensa daqui a três meses. Se esse trabalho tiver sequência, se esse trabalho evoluir, se esse trabalho for um trabalho mais bem sucedido por parte tanto do grupo quanto da comissão técnica. Mas se o Atlético quer ir pro Newton Santos pra sair com essa vaga, ele tem que pensar de maneiras de destruir o jogo. E não é destruir o jogo do Botafogo, é destruir o jogo. Esse jogo ele precisa ser pior que Curitiba e Cuiabá. Esse jogo ele precisa ser pior que confrontos de Série B. Série B e ABC que estão lá embaixo. Assim, é um jogo que tem que ser melhor que Botafogo e Atlético. Eu quero a imprensa falando super mal do Atlético. Super mal. Porque se a imprensa falar super mal do Atlético, significa que o Atlético passou. Aí vai gerar aquela frustração, vai gerar aquele inimigo do futebol, até é inimigo do futebol. Eu passei a concordar com essa teoria. Mas eu quero ser inimigo do futebol mesmo, irmão. Eu quero ser inimigo do futebol. Mas eu quero me classificar. Eu não quero ir pra cima, por exemplo, o jogo que a gente fez contra o Flamengo foi um jogo disputado e a gente perdeu a porra do título da Libertadores. Eu quero só passar, eu quero só passar. Retar os jogadores do Botafogo, interromper o jogo do Botafogo e me classificar. Daqui a pouco a gente está começando a live. Hoje vai ser complicado, bicho. Hoje vai ser pegado.